Olá! Você sabe a diferença de fimose, prepúcio e freio? O órgão masculino é composto basicamente por três partes externas. O corpo, a glande e o prepúcio, que é a pele que cobre o corpo e a cabeça do órgão. Mas qual é o certo? O órgão todo coberto ou o órgão todo descoberto? Não existe certo ou errado. A questão é se essa pele que cobre todo o órgão e também a cabeça do órgão é um caso patológico, é um problema que gera dor, desconforto na ereção e atrapalha as relações sexuais, precisa-se de tratamento. E existem alguns estágios. O primeiro estágio é aquele que o prepúcio cobre. E existem alguns estágios. Aquele que o paciente consegue descobrir totalmente a glande do órgão e aquele que o paciente não consegue expor toda a glande. E tem algumas classificações. Aquela que o paciente consegue expor toda a glande do órgão e aquele que o paciente não consegue expor a glande do órgão. Lembrando, o excesso de pele, que é o prepúcio, ele não causa danos severos. Danos severos é causado quando há prejuízos ao paciente. Então você pode ter a pele e ela expor a cabeça do órgão e você pode ter a pele e ela não expor a cabeça do órgão. Então vamos entender o que é cada um. Freio. Freio é a prega ou ponto em V. Cada um conhece de um jeito. Não se caracteriza prejudicial. É um encontro de inervações e pele que fica em um ponto bem na cabeça do órgão. É como se fosse um acúmulo de mucosa. O problema é quando esse nó fica dolorido na ereção ou quando ele entorta um pouco a cabeça do órgão, fazendo uma retração em sua direção. Então o freio é onde fica interligado as inervações e a pele. E é um pontinho em V localizado na cabeça do órgão. Fimose. Fimose é a condição do prepúcio. E o prepúcio é a pele que cobre o órgão. Então a fimose é a condição em que se encontra essa pele. É aquela pele que prejudica a estética do órgão e também não estica para trás. Não arregaça para trás para que a glândula se exponha. Ou seja, a fimose é aquela pele que cobre a cabeça do órgão. Ela pode retrair e ela pode não retrair. A que não retrai geralmente pode trazer prejuízos. Fimose. Fimose é a condição do prepúcio. O prepúcio é a pele que cobre a cabeça do órgão, a glândula. Fimose é a característica de um anel na circunferência dessa pele para expor a glândula. Então a fimose é a pele que não permite que a cabeça do órgão fique exposta. Então a fimose é a condição da pele do prepúcio que não permite que essa glândula seja exposta. Prepúcio. O prepúcio é essa pele que cobre a cabeça do órgão. Ela pode retrair e ela pode ter fimose e não retrair. O excesso de pele, o excesso de prepúcio não é prejudicial. Aquele que retrai, ele expõe o órgão. Então o órgão pode ser higienizado, nas relações sexuais não vai atrapalhar. E também não vai acumular bactérias, sujeiras e nem fungos. Já aquele prepúcio que tem a fimose, ele não retrai. Então ali pode ter prejuízo. Não ter uma ereção completa, dor na ereção, dor nas relações sexuais e também dificuldades de higienização. Então basicamente é, o freio é a prega, a concentração de inervações de pele localizada na cabeça do órgão. A fimose é a condição do prepúcio. É a condição de não permitir que esse prepúcio volte para trás, retraia para trás para expor a glande. E o prepúcio é a pele que protege a cabeça do órgão, que produz lubrificação, que retrai quando o órgão entra em ereção e depois volta para protegê-lo novamente. Você sabia detalhadamente das características desses três fatores? Você sabia exatamente a diferença de fimose, freio e prepúcio? Deixa aí nos comentários. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha. A maior dificuldade dos homens é entender quais são as partes do seu órgão e como elas funcionam, como elas devem ser manejadas. Então deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha. Muitos homens têm dificuldade em entender as partes do órgão, para que servam, como elas funcionam. Então compartilha para dar essa orientação. Sabendo do funcionamento, da estrutura, é melhor para ser compreendida. E se preciso for, procurar alguma ajuda especializada, se necessário. Um grande abraço, te encontro em outro vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até a próxima.